Atenção, senhores pais, terminou o horário livre. Um oferecimento do novo Rexona. A certeza de que sempre cabe mais um. Você vai assistir... Veracura. Mas, cadê aquele sujeito que me ajudou? Vocês viram? Não, não vimos nada. Graças. Lili me conhecia e me ajudou. Quem era? Um sujeito feio, que apareceu com o peito na cidade, que tinha uma corcunda, uma barra dura descrenhada. Todo mundo ri da cara dele. Mas foi o único que me ajudou. Atenção. 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 A CERTEZA DE QUE SEMPRE CABE MAIS UM VOLTAMOS A APRESENTAR VERÁCULA VOLTAMOS A APRESENTAR FIJOS DA MÃE Então eles fizeram o mesmo? Você tinha alguma dúvida? O que é que nós vamos fazer? Bom, temos que ir embora e levar o que der para carregar Adriana, eu queria dizer um negócio para você Eu não concordo com o que minha avó fez Só que ela é minha avó Eu acho ela ruim Mas ela é minha avó E eu não posso ficar contra ela Eu entendo Quer dizer que a gente continua meio... Claro A não ser que eu tenha que ir embora daqui Ninguém vai embora daqui Osvaldo ofereceu emprego na venda dele se quiser Eu sempre posso continuar lavando roupa para fora O pessoal da ferrovia até agora não me cortou o serviço O problema é aonde ficarmos Olha, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, viu? O que me dá maior raiva É sair perdendo e ir embora sem levar fora naquela velha Ninguém vai embora daqui Estou ouvindo? Ninguém vai embora daqui Você está louco? Vai todo mundo lá para casa Mas o que é isso, Rafael? Ele tem razão Vocês são nossos amigos Nós não podemos deixar vocês em dificuldades Vai ficar um pouco apertado Mas a gente sempre se arranja Vocês já pensaram? A velha vai se virar contra vocês E vamos todo mundo para ele da rua de novo Vamos lá, pode ser, mas isso não vai acontecer hoje Eu já lutei com coisas muito piores do que Dona Marta E nem por isso fiquei com medo Mas adianta ficar pensando nos problemas antes deles aparecerem Por enquanto é a única solução Vamos botar ela para dentro de casa Vamos lá, gente Vamos botar essa tralha toda aqui para dentro Vamos lá, pessoal Vamos fecheio Vamos botar tudo nisso? Vamos, gente Passa isso aí, Lê Vamos botar tudo lá Obrigada Vai, vai Vamos botar essas horas Vamos botar essas horas Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, rapaz Vamos lá, mãe Vamos levando um pouco desse papo Eu pego isso Não deixa, mãe, eu pego Eu pego Vou deixando Vamos, vamos Pronto Pronto Vida nossa Vai Vamos lá, Eduardo Passa isso aí Obrigada, Rafael Vá, amiga para essas coisas Vamos lá, pessoal A mamãe me contou Camila, eu não sou do tipo ciumento Não é? Pois devia Quem fica de boca aberta acaba engolindo mosca Não sei como é que você teve coragem de vir aqui depois de tudo que você fez Não mistura as coisas, Susana Estou apenas cumprindo o meu dever Isso não tem nada a ver conosco Tem tudo a ver Há quanto tempo a gente se conhece? Sei lá Desde que tu viesse para cá, dois, três anos E nós nunca saímos desse chove não mole, não é? As pessoas vivem me perguntando Vocês estão namorando E eu fico fazendo cara de idiota Porque eu não sei o que responder Não sei mesmo, não sei E é esse o problema com você A gente nunca sabe em que terreno está pisando Você é contra a atitude da Dona Marta No entanto, você não teve coragem de tomar uma posição contra E tu achas que eu podia jogar meu emprego fora? A senhora Dona Marta tem muita influência política Podia me mandar para onde Judas perdeu as botas? Com certeza não seria muito pior do que aqui Pelo menos você podia manter a sua dignidade Pois é Mas também te perdia Eu acho que isso já aconteceu Não é? Eu posso ficar tranquila então que a senhora não ficou zaneada aqui mesmo? Pode ficar sossegada, pátria ouviu Creio que depois da nossa nova conversa Já fizemos o nosso armistício, não é mesmo? A senhora é uma grande dama, dona Marta Muita gentileza, senhora Ah, padre Espere um instante Eu vou mandar meu chofé levá-lo à minha cidade Ah, mas não é preciso É tão perto Não, não Não, eu faço a absoluta questão Espere um instantinho, sim? Rafael Rafael? 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 A CERTEZA DE QUE SEMPRE CABE MAIS UM VOLTAMOS A APRESENTAR VERÁCULA RAPAEL 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 Onde é que você estava, rapaz? Eu precisei ficar gritando aqui, feito uma louca. Desculpe, eu estava acertando umas peças, hein? Mande esse cachorro pra longe de mim. RAPAEL RAPAEL Você ficou louco, rapaz? Leve o cachorro e depois, por favor, leve o padre até a cidade. RAPAEL Leve o cachorro, por favor, rapaz, leve esse cachorro. Padre, eu não sei, mas eu acho que qualquer dia eu mando, eu mando matar esse cachorrinho dos infernos. RAPAEL Até logo, padre. Ela até logo, viu? Obrigada. Grande mulher, Dona Marta. O senhor acha mesmo, padre? Mesmo depois do que aconteceu? É que não souberam conversar direito com ela. Um pedido de desculpas na hora certa teria resolvido a questão. Só que agora não há mais jeito. Estamos nas mãos de Deus. Amém. E nós todos. Tchau. 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 Você não teve esse incomodado em chamar o doutor Souza. Ai, desculpe, dona Marta. É que a senhora tem tido tantos aborrecimentos estes últimos dias. É melhor prevenir do que remediar. Não há nada com o que se preocupar, dona Marta. A senhora tem uma saúde de ferro. Graças a Deus. Não disse. Aí foi uma ótima oportunidade para fazermos uma visitinha. Quando o Chico disse que vinha até aqui, eu o obriguei a trazê-lo comigo. Não foi, Chiquito? É mesmo, não é? Aí a gente se vê tão pouco, não é? E com tantas novidades acontecendo aqui na vila. Vocês ouviram falar dos novos visitantes que chegaram aqui outro dia? Não, quem são? Aquele que se desconde. Até alugar uma casinha nossa. Fizeram umas reformas tão esquisitas, tudo tão sombrio. Eu acho, achei horroroso. Só deixem eu te concordar, porque eles estão pagando muito bem. Quero dizer, então, o que é? Gente de posse? Parece. Mas sabe que eu ainda não conhecia o conte pessoalmente? Até dei um pulinho lá ontem. Assim como quem não quer nada. Mas não adiantou, ele não estava. Violada, você não foi lá se apresentar assim, sem ser convidada, não é? O que é que tem? É a nossa casa, não é? Ah, não adiantou nada, ele não estava me atender o empregado dele. Mas só vendo, que coisa horrorosa. Ah, e tão pequenininho, feio, assim, meio gordinho. Ah, é um horror, um horror repugnante. Mas e o conde? Ele que eu queria conhecer pessoalmente, não estava. Afinal, não é todo dia que se tem um conde de verdade na cidade. Ah, mas sabe como são essas pessoas, não é? Tão esquisitas. Sabe que não sai durante o dia? Se sai, ninguém sabe onde se esconde. É bastante comum uma doença que dá na vista, que faz com que as pessoas não aceitem a claridade. Precisam usar os álculos escuros e, em casos graves, nem saem de casa. Precisam ficar na semi-obscuridade. Sendo o quê? Obscuridade. Ah, coitado, é doente. É doente mesmo, mas só um doente podia ter o empregado daquele, mas tão repugnante. Ai, dá até arrepio, não é, Chiquito? Não é, Chiquito? Não acredito a falta? Não, eu já estive lá, já ajudei a preparar o almoço. Depois ele está com visitas, não vai precisar de mim. E também, ora, tanto tempo que eu não tenho uma tarde de folga. Veja lá, Ana, não vai se prejudicar por nossa causa. Já basta o nosso problema. Só falta agora a velha se voltar contra você. Não se preocupe, minha amiga. Tudo vai melhorar, você vai ver. Bem que você tinha razão, Ana. Eu sempre digo que você tem muita intuição. O que não sabe é aproveitar. O que você está falando? Não se lembra do que disseram os Búzio? Eles avisaram de todos os problemas que iam surgir. Dos perigos, da ameaça que pairava no ar. E eles tinham toda a razão. E o pior é que eu acho que ainda não acabou. Ai, meu Deus do céu, não me conte esse pedaço. Eu não devia te dizer isso, não é? É, mas é a verdade. É o que eu sinto dentro de mim. Uma coisa difícil de explicar. É um perigo que está me ameaçando. Como uma sombra que fosse me agarrar na primeira esquina. Ah, pelo amor de Deus, Ana, não diga isso. Ai, eu com duas filhas morro de medo. Ainda mais nessa cidade, sempre coberta de nevoeiro. Uma hora faz chuva, outra hora sol. Ai, com tão pouca iluminação nas ruas. Deus nos livre e guarde. Não, não, não. No oferecimento do novo Rexona, a certeza de que sempre cabe mais um, voltamos a apresentar, Veraculha. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos emprendidos Meninas, vamos, meninas Já está esfriando O que é isso, menina, chegando molhada desse jeito? Está chovendo, está? Não, eu fui lá na cachoeira tomar um banho, mas eu tive a impressão de que alguém estava me seguindo. Você viu alguma coisa? Vem ou não vi, né? Mas eu senti alguma coisa de estranho, é como se estivesse sendo observada. Isso deve ser algum bicho. Dizem que ainda tem onça pintada por aí. Não, não era bicho, não. Bom, o que importa é que você chegou sem salvo em casa, então não tem motivo para preocupação. Está engraçado, não é, Dona Ana? A gente aqui, numa situação tão difícil, tão ruim, eu aqui inventando essa besteira de ficar sendo perseguida, eu acho que eu estou ficando, ó, é louca mesmo. É, a cabeça da gente tem muita coisa estranha. Muito estranha. Até aí pelo que vocês desfizeram o olho da roda? Mas e depois, Turico? Bem, aí eu já não sei mais o que aconteceu. Eu tive que ir à fazenda cuidando dos negócios. Eu posso me sentar, não? Pois claro, Donico. Só mais tarde, você não vai trazer as novidades. Não, não, Dona Ana. Quer dizer que eles ficaram mesmo com os pobres no meio da rua. Ah, Dona Ana. Agradecido, Marcelo, é muito engraçado. Muito bem, eu espero que eles tenham aprendido a lição e tenham saído da cidade. Bem, é a única coisa sensata que eles podem fazer. Ah, Dona. Eu quero fazer outra pergunta. Sobre o Fernando. Como é que ele se comportou? Fernando? Como é que a senhora queria que ele se comportasse? Como? 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 Eu quero saber, ele... Ele fraquejou? Ele teve medo? Não, de jeito nenhum. Esse rapaz me preocupa. Às vezes eu acho que eu fui mole demais comigo. A senhora não precisa se preocupar com o Fernando, ele é um rapaz de fibra. Assim espero. Todo o nosso futuro está nas costas desta vez. Nada lhe entristeceria mais se ele falhasse. Com licença. É de Fernando. Eu não sinto de tal Boris. Ele saiu e até agora não voltou. Criado é sempre um problema. Minha avó vive reclamando que a maior dificuldade hoje em dia é encontrar um empregado de confiança. Você fala muito em sua avó, não é? Parece ser uma pessoa de quem gosta muito. Gostar? Esse não é bem um termo para minha avó. Se algum dia o senhor a conhecer, o senhor verá. A gente tem respeito por ela, admiração, raiva, medo. Gostar não é bem um termo para ela. Deve ser uma mulher muito interessante. Gostaria muito de conhecê-la. Por certo, não faltará chance. É verdade. Aliás, se bem me lembro, você já tinha marcado uma visita minha à sua casa. É. Vamos agora. O senhor está se sentindo bem? O senhor está se sentindo bem? É que a... A visão do sangue não me faz bem. Ela fez o propósito. Só para humilhar ele na minha frente. E você esperava alguma outra coisa dela? A Ana Marcia é muito sabida. E quando a gente está indo, ela já está vindo de volta. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Se não desconfia, também não é sexo. Ela está provando por A mais B que o Rafael não serve para você. E você, com essa lenga-lenga de novo? Que ele é pobre, que ele é filho de empregada. Isso não me interessa, não tem importância nenhuma. Eu lembro a você que nunca foi pobre. E você já foi? Já fui mesmo. Ou o que você pensa? Quando meu pai sumiu de casa, que a nossa vida se tornou um mar de roços? A minha mãe teve que trabalhar. Coitadinha. O que é que ela podia fazer com uma filha em casa, que não sabia fazer nada? E um menino pequeno. Não tivemos outro remédio, eu não sei de ir para cá. E você acha que comigo, com o Rafael, vai acontecer a mesma coisa? Que ela vai me deserdar? E só vamos botar o exército e a polícia atrás. Mas uma coisa, ela está certa. Se o Rafael arruentar o que a velha vai lhe passar, é bem provável que ele lhe ame de verdade. Eu também, quando fico nervosa, gosto de chutar as coisas. Até que um dia, dei uma topada com uma pedra que quase que me quebra o dedo. Vire uma desgraçada. Rafael, não adianta nada você ficar nervoso. Você precisa ter paciência. Você também tem resposta para tudo? É, porque eu sou especialista em Havana. Pelo menos na minha. Então, você já viu que não tem solução? Minha mãe sempre disse para mim, eu nunca perdi as esperanças. Que água mole, pedra dura, tanto bate. Até que fura. Dona Ana! Vem! A senhora não quer ir junto comigo, lá na venda, seu papai? Ah, Alcina, vai sozinha. Eu tenho tanta coisa que fazer aqui. Ah, Dona Ana, é que... Hum, é bem, já entendi. Eu vou com você, sim. Ô, Vera! Vera, eu vou até a venda com Alcina. Pode ir. Enquanto isso, eu acabo a janta. Tá. Oi, pssi. Como é que vai? Vem cá. Tenha medo. Você sumiu. Eu queria te agradecer por ter me ajudado. Olha aqui, ó, Ana. Isso aqui é aquele rapaz que eu te falei. Sabe, hoje de manhã que me ajudou. Mas, só que eu não sei o seu nome. Como é que é mesmo? Boris! Vou dizer que voltamos a nos encontrar finalmente. No oferecimento do novo Rexona, a certeza de que sempre cabe mais um. Assista agora, cenas do próximo capítulo de Drácula. Enough já! Olho! Për Bora! — Ei! O que é isso? 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 O que é isso?